Vamos ler juntos, você pode me acompanhar na leitura? Romanos 12, versículo 1 e 2, o que é que diz? Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema desta noite é conhecendo a vontade de Deus. Observe essas perguntas ali na nossa tela. Como posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como posso saber o que Deus quer de mim? O que devo fazer com as minhas escolhas? Que direção devo tomar na minha vida? Como posso ter certeza de que o que estou fazendo está alinhado com o propósito de Deus? Como saber se estou vivendo no centro da vontade de Deus? Queridos, estas são perguntas que muitos crentes fazem em diversos momentos da vida. Eu tenho aqui quase absoluta certeza aqui, que nesse público que nós temos, 100% de alguma pergunta dessa já fez. Você já fez alguma pergunta dessa alguma vez? Faz sentido para você ou não? Agora, entenda, meu irmão e minha irmã, que conhecer a vontade de Deus não é uma coisa mística. Conhecer a vontade de Deus não é místico, não tem a ver com arrepio. Vamos desmistificar esta questão. Porque tem gente que pensa que para conhecer a vontade de Deus, você vai sentir um arrepio. Eu não sei qual é a vontade de Deus porque eu não vi anjo. Eu não senti nenhum arrepio. Eu ainda, Ronaldo, eu não ouvi nenhuma voz em sonhos. Eu lá no banheiro cantando, tomando lá o meu banho, ainda não vi nada. Nenhuma manifestação diferente. Então vamos desmistificar, meus irmãos, porque conhecer a vontade de Deus não é uma coisa mística que eu recebo por algo sobrenatural. Não, meus irmãos. Eu conheço a vontade de Deus exatamente como resultado de um estilo de vida que eu vivo. Posso ouvir um amém? Amém. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá três dicas. Eu vou deixar com vocês três coisas apenas, nesta noite. Nesses dois versículos que a gente encontra. O apóstolo Paulo nos dá três dicas muito importantes sobre como conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos querem conhecer a vontade de Deus aqui para a sua vida? Você deseja isso, meu irmão? Então olha lá. Vamos lá, logo de cara. Primeira coisa que eu quero deixar para o teu coração está lá. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Está no versículo 1. O que é que diz lá no versículo 1? Não, não. Versículo 1. Não, lá. Lá é o primeiro Coríntios. Pegadinha, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Então tem a ver com apresentação. Primeira coisa, primeira dica para você conhecer a vontade de Deus é a apresentação. Paulo aqui está mostrando para mim e para você a necessidade de nos apresentarmos a Deus. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Nos apresentarmos a Deus. Para que você entenda um pouquinho do contexto aqui, Paulo, ele havia falado sobre as verdades gloriosas do Evangelho. Ele estava falando como Deus nos amou, como Deus nos chamou, como Deus nos justificou, como Deus está trabalhando em nós para a glorificação. Paulo falou aqui sobre uma verdade essencial do Evangelho, que foi a vinda de Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para que possamos ter a vida eterna. Glória a Deus. E aí, o que é que Paulo aponta? Como resposta à obra de Deus por nós e em nós. Como uma resposta, Paulo está rogando aos crentes que se apresentem a Deus. que se ofereçam a Deus. E aí ele diz, lá no versículo 1, como eu li, portanto, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam a Deus. Como um sacrifício vivo, santo e agradável. E este é o culto racional de vocês. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então, meu irmão, apresente o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Você sabe que muitas pessoas, nos dias de hoje, elas têm se entregado a festas de todo tipo. Muitos jovens. As pessoas têm se entregado às suas baladas, às bebedeiras, à embriaguez. As pessoas têm se entregado às permissividades, às promiscuidades, às drogas. E há tantas coisas que não prestam. Mas ao término de tudo isso, meus irmãos, essas pessoas, elas ficam quebradas emocionalmente. O resultado é que elas ficam feridas moralmente. E pior, amortecidas espiritualmente. Ficam amortecidas. Em vez de apresentarem o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, elas apresentam o seu corpo no altar dos prazeres desta terra, deste mundo. E aí, queridos, tudo isso traz um pesar na alma, uma angústia no coração. Tudo isso traz um desespero para a família. E mais, traz grandes perdas para a nossa sociedade. queridos, queridos, o caminho de Deus é o caminho da verdade. O caminho de Deus é o caminho da santidade e da pureza. Esse é o caminho de Deus. O caminho da felicidade, meus irmãos, entenda isso. O caminho da felicidade não é o caminho dos excessos. Não é o caminho dos exageros. O caminho da felicidade não é o caminho do mundanismo. Não é. Mas Paulo aqui nos recomenda apresentarmos o nosso corpo a Deus não para o pecado, não para os prazeres passageiros, não para os prazeres terrenos, mas ele está dizendo para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que este é o culto verdadeiro. E ele está dizendo que este é o culto racional. Paulo está dizendo que este culto é o culto inteligente. É um culto lógico. É o culto que agrada a Deus. Não é um culto, irmãos. Não é um culto que a pessoa vai num dia da semana, ela escolhe um culto na semana para ir, para ela receber uma oração, para ela receber uma unção, achando que isso vai corrigir os erros dos seus exageros. Não é isso. Queridos, o culto que agrada a Deus não é um culto de performance humana. Não é um culto performático. O culto que agrada a Deus não é um culto externo, estético, de estereótipo. Não é esse o culto que agrada a Deus, ou até mesmo um culto que esteja desconectado com a vida, mas é a entrega do nosso corpo como numa santificação real, numa santificação coerente, sincera, numa santificação profunda, como que apresentarmos o nosso corpo como verdadeiro sacrifício vivo que agrada a Deus. Aleluia! Não é um sacrifício morto, irmãos, mas é um sacrifício vivo. Não é um sacrifício que entristeça a Deus, mas é um sacrifício que alegra o coração de Deus, que agrada a Deus. Esse é o culto que Deus recebe. Amém? E aí Paulo nos diz, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, 20, O que é que ele diz, irmãos? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, disse Paulo, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quantos querem conhecer a vontade de Deus aqui para a sua vida nesta noite? Você deseja? Então, meu irmão, você precisa nesta noite apresentar, apresentação, apresente o seu corpo, a sua vida a Deus em consagração, em resposta ao grande amor de Deus por você. Amém? Essa é a primeira coisa, o primeiro recado que a gente aprende. A segunda dica aqui, a segunda dica, como eu posso conhecer a vontade de Deus? A primeira é apresentação. A segunda está no versículo 2, não vos conformeis com este século. Vamos repetir juntos? Não vos conformeis com este século. Então, a segunda dica que Paulo dá é a inconformação. A primeira é a apresentação. E a segunda? Inconformação. Paulo está dizendo lá. E não vos conformeis com este século. A palavra século aqui, meus irmãos, significa sistema de valores, de princípios, ou falta de princípios em que nós vivemos nos dias de hoje, na nossa geração. É isso que Paulo está dizendo. Você sabe muito bem que a nossa sociedade, a sociedade de hoje, abraça um relativismo moral. A sociedade de hoje aplaude o vício e zomba da virtude. A sociedade de hoje, ela inverte as coisas, ela coloca as coisas de ponta cabeça. Ou seja, chama, a sociedade de hoje chama a luz de trevas e trevas de luz. A sociedade de hoje chama o doce de amargo e o amargo de doce. São as inversões. E os governantes, queridos, os governantes da nossa nação que deveriam zelar pela lei, pela ética, pelos valores corretos, pela justiça, pelas colunas que sustentam a sociedade. Infelizmente, muitas vezes, numa inversão de valores, aprovam leis que chocam, que conspiram contra os valores legítimos que deveriam fazer parte da vida da nossa sociedade. Que triste realidade isso. E aí, Paulo vem e Paulo está nos dizendo o seguinte, para não nos conformarmos com este século. Está dizendo para a gente não se conformem com este século cujos valores não são os valores de Deus. Cujo padrão moral conspira contra os verdadeiros valores estabelecidos por Deus na sua palavra. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar de jeito nenhum com essa falta de absolutos. Hoje, tudo é relativo. Hoje, parece que nada é absoluto e a gente não pode se conformar com isso, irmãos. Com essa falta de absolutos. Amém ou não, queridos? A gente não pode se conformar com isso. Não podemos nos conformar com essa perda, irmãos. Perda da virtude, da moral, da ética, da justiça. Tudo isso se perdeu e Paulo está dizendo não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século. Na língua original, o que é que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo o seguinte, que este mundo não tem valores morais absolutos. Neste mundo não há uma ética absoluta. Neste mundo não há princípios absolutos. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Cada um pensa como quer, cada um tem os seus valores. Cada um tem a sua ética, cada um faz o que quer. é isso que Paulo está dizendo, que a gente não pode se conformar com isso, irmãos. Paulo está querendo dizer, queridos, que não existe aqui, nesta terra, um padrão absoluto que rege, que governa o coração, que governa a nossa mente, os relacionamentos, a família, o governo, a sociedade. É por isso que, olha, irmãos, nós estamos vivendo nos dias de hoje numa verdadeira torre de Babel. os dias que nós vivemos são dias maus. Nós vivemos dias de extrema confusão, queridos, bagunça, uma confusão mental, uma confusão moral, uma confusão espiritual no nosso país, mas não somente no nosso país, irmãos, mas como no mundo inteiro. E é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, amém? Buscai ao Senhor, diz a palavra, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto ele está perto. É tempo de nós nos prostrarmos, nos humilharmos aos pés do Senhor, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Mas Paulo está dizendo para a gente, queridos, aqui nesta noite, que nós não podemos colocar o nosso pé nessa forma, nós não podemos entrar nesse relativismo moral, porque o final disso é um final extremamente desastroso. O final de tudo isso é trágico, gera confusão, perturbação, o final gera perdição. E Paulo está dizendo para nós que nós não podemos amar este mundo. E aí vem lá 1 João 2,15, né? O que diz a palavra de Deus em 1 João 2,15? Vamos ler juntos? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. o que governa o mundo hoje é a concupiscência dos olhos, da carne, é a soberba da vida. Inclusive, meus irmãos, foram os mesmos pecados que levaram os nossos pais à queda lá no Éden. Foram os mesmos pecados, foram os mesmos laços que o diabo tentou usar contra Jesus lá no deserto. e hoje, querido, são as mesmas armas que o diabo tem usado dentro desse sistema do mundo para nos levar à desgraça, à queda e ao pecado. Quem tem ouvidos para ouvir nesta noite, ouça aquilo que Deus está falando. Preste atenção, meu irmão, porque se você amar o sistema deste mundo, se você amar este mundo, o amor do Pai não pode estar na sua vida, como diz o texto de 1 João 2,15 que nós lemos aqui, inclusive o apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte, olha lá, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Você pode ler mais uma vez, vamos ler juntos? Então, queridos, esse aqui é o segundo princípio que eu e você precisamos conhecer nesta noite, é o segundo princípio, se a gente quiser conhecer a vontade de Deus, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, se você, meu irmão, nesta noite deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida, não se conforme com este século, não se conforme, meu irmão, com os valores deste mundo, com aquilo que está acontecendo hoje, não se conforme com os princípios de vida que levam as pessoas, que têm levado as pessoas cada vez mais para longe de Deus e para longe dos princípios que deveriam governar a vida, que deveriam governar a família, que deveriam governar a igreja e até mesmo a sociedade, nós não podemos nos conformar, é a segunda dica que Paulo nos dá nesta noite, qual é a primeira? Apresentação, qual é a segunda dica que Paulo nos dá? inconformação e a terceira? Qual é? Como é que a gente pode conhecer a vontade de Deus? É o versículo dois, o que é que diz na continuação? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, vamos repetir juntos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz o texto de Romanos que nós lemos aqui. Então, a terceira dica que Paulo nos dá para que conheçamos a vontade de Deus é a transformação. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que o mundo, o mundo que a gente vive, tem uma ética relativa, que a forma do mundo se adequa a qualquer ideia e a qualquer coisa que qualquer pessoa venha trazer. Se adequa a qualquer coisa que você, até mesmo, venha trazer. Mas você, meu irmão, pode ter um padrão absoluto. Meu irmão, você pode ter um padrão absoluto e esse padrão absoluto a gente conhece e o nome desse padrão absoluto é Jesus Cristo. Ele é o padrão absoluto que nós precisamos conhecer. E aí, quando a gente conhece esse padrão absoluto, então a gente vai sendo transformado na medida na medida que nós imitamos esse modelo perfeito, queridos. A gente vai sendo transformado. Portanto, meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor, porque Ele é o padrão perfeito, porque Ele é o padrão absoluto. É Jesus, queridos, o melhor padrão de santidade. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso paradigma. é o Senhor Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, irmãos, sabe o que acontece? Nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua imagem. É justamente aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, aí em 2 Coríntios 3,18, o que é que ele diz? Vamos ler todos juntos. E todos nós, vamos juntos, vamos lá? Todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a sua imagem, estamos sendo o que? Transformados com glória cada vez maior. A qual vem? Do Senhor, que é o Espírito. E aí, meus irmãos, nós vamos nos tornando cada dia mais perfeitos, como o perfeito é o nosso Pai Celeste, cada dia mais a gente vai crescendo em santidade, a nossa vida vai se aperfeiçoando nos caminhos do Senhor, nos caminhos de santidade e aí então, meus irmãos, como resultado dessa transformação contínua e progressiva, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É assim que nós vamos experimentar. Talvez você pergunte para mim nessa noite, talvez a sua pergunta para mim seja, Ronaldo, como é que eu posso ser transformado na minha mente? Como é que a gente pode ser transformado na nossa mente, irmãos? Olha, quando você examina a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, quando você, meu irmão, rumina esta palavra, então esta palavra vai entrando no seu coração, esta palavra vai entrando na sua mente e aí automaticamente você vai sendo moldado. Automaticamente você vai moldando a sua vida, o seu caráter, as suas atitudes, as suas palavras, automaticamente vai mudar as suas ações, as suas reações, vai mudar os seus princípios, os seus valores e todas as áreas do seu viver de acordo com os princípios e os parâmetros da palavra de Deus. Automaticamente. Então você vai ganhando, meu irmão, a mente de Cristo. e é justamente aí que você vai ganhando o caráter de Cristo e você vai tendo Cristo sendo formado em você. Cristo vai sendo formado em você, meu irmão. O resultado disso é que você experimenta com clareza, você experimenta com profundidade a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Quero concluir com vocês o pensamento para a gente participar da mesa do Senhor dizendo o seguinte, talvez você está aqui nesta noite sem rumo, talvez você veio aqui para este lugar perdido, talvez você veio para cá meio confuso, talvez a sua vida esteja à deriva como um barco frágil sendo jogado pelas ondas no meio do mar de um lado para o outro, sem uma direção, sem saber para onde ir, talvez sua vida esteja assim, talvez, meu irmão, eu não sei, mas você perdeu já as rédeas da sua vida. Talvez este é o teu quadro, mas hoje a boa notícia é que hoje você pode voltar para Deus. A boa notícia é que você hoje ainda você pode apresentar-se a Deus, apresentar-se ao Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz o seguinte, Por esta razão não vos torneis insensatos. Vamos repetir até aí, vamos lá. Por esta razão não vos torneis insensatos. O que significa insensato? Significa louco. Significa insano. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, por esta razão, por tudo aquilo que Deus fez por você, através de Jesus, lá na cruz, por tudo isso, não seja louco, não seja insensato, mas, como é que diz na continuação? Mas, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meu irmão, isso quer dizer, isso quer dizer que é possível sim compreender a vontade do Senhor. É possível sim, não, não é mais um mistério compreender qual é a vontade do Senhor. Não, não é mistério. Inclusive, o texto lá de Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, diz que o mistério que estava oculto por séculos e gerações foi revelado a nós, que é Cristo em nós, em vós, a esperança da glória. Já foi revelado? Então, meus irmãos, a coisa importante é estar em Cristo. A coisa mais importante é Cristo ser a nossa vida. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você está em Cristo? Cristo é a sua vida? Se não, o que impede que você esteja em Cristo? Se não, o que impede que Cristo seja a sua vida? Você tem vivido, meu irmão, segundo a vontade de Deus? Outra pergunta para a gente pensar junto, você deseja conhecer, você deseja viver a vontade do Senhor para a sua vida? Esse é o anseio do seu coração mais do que ganhar dinheiro? Mais do que ter sucesso lá nos teus estudos? Mais do que um grande sucesso lá no teu G100, no teu grupo? Você deseja, meu irmão, realmente conhecer a vontade de Deus? Meus irmãos, o desafio para nós não é somente conhecer a vontade de Deus, não é somente conhecer, mas é ganhar de Deus a capacidade de obedecê-lo e cumprir com a sua vontade. É isso que eu desejo para a minha vida e você? Sabe por que, irmãos? Porque nós podemos conhecer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Você pode conhecer e não? E não fazer a vontade de Deus. portanto, meu irmão, o desafio é obedecer ao Senhor mesmo nos momentos difíceis, porque eu vou dizer para você que há momentos na nossa vida que é difícil obedecer a vontade de Deus. É complicado. Há momentos complicados na nossa vida que a gente passa por pressões, por dificuldades, que é difícil a gente obedecer a vontade de Deus. Mas a minha oração nesta noite para todos nós é que o Senhor nos capacite e nos dê graça para cumprirmos com a vontade de Deus para a nossa vida. O que fazer, então? O desafio que eu quero deixar para você é apresente-se ao Senhor. O desafio que eu quero deixar para você é não fique conformado com este mundo. O desafio que eu deixo para você é seja transformado pela renovação da sua mente à luz da palavra de Deus. E então? E então? Naturalmente, meu irmão, você vai perceber mudanças. naturalmente, você vai ter um rumo claro. Naturalmente, você vai caminhar seguro e vai ter uma direção clara, objetiva e certa para a sua vida. E aí, então, você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Esse é o recado de Deus para o seu coração nesta noite. Receba esta palavra em nome de Jesus. eệc a tchau eesi até